Ir para a universidade é como descobrir um mundo novo, cheio de novas experiências e oportunidades. Um momento único para quem tem vontade de aprender, fazer novas amizades, ser desafiado diariamente, conviver com diferenças, descobrir novas habilidades e desenvolver suas competências. Na Universidade Cruzeiro do Sul, o conteúdo vai além das salas de aula. Aqui, você interage com o mundo do conhecimento de forma criativa e inovadora. Usa a tecnologia aliada ao ensino. Conta com a orientação de professores dedicados e titulados. Somos parte de um dos maiores e mais relevantes grupos educacionais do Brasil e contamos com indicadores acadêmicos que colocam a nossa instituição em destaque no estado de São Paulo e no Brasil. Na Universidade Cruzeiro do Sul, quem tem vontade vai mais longe. Junto com parcerias internacionais, expandimos a nossa visão de ensino, avançando na construção de uma universidade capaz de ampliar seus limites e facilitar o acesso de alunos e pesquisadores do Brasil e do mundo a um projeto educacional inovador e voltado para a formação de líderes. Por tudo isso, se você realmente tem vontade de desbravar o novo mundo e sabe que a fórmula do sucesso depende de um ambiente desafiador e que valorize a dedicação e esforço, seu lugar é aqui. Universidade Cruzeiro do Sul. Vontade não é nada sem conteúdo.